Oi gente, tudo bem? Gravamos um vlog pra vocês. Hoje é quarta-feira, esse vlog vai quase em tempo real, tá? Então, muitas de vocês ficaram me pedindo pra me gravar mais meu dia a dia, mostrar minha vida e tal, como que é a minha rotina, com o meu trabalho e tudo mais. Mas hoje é dia do que? Organizar a casa, cuidar do marido que tá lesionado, sim, marido lesionado, olha ali gente, ó. Fala oi, amor. Oi, tudo bom? Tá com o pé machucado, aí ele tá já três dias em casa, o pé dele tá bem inchadinho, ele tá bem ruimzinho. Vou mostrar pra vocês o pé dele. Não. Ele falou não. Olha a cara dele. Olha os pés, boi os pés aí, amor. Ele tá com o pé inchado e outro não, gente. Tá zoado. Mas ele agora tá melhor. Aí mais tarde eu tenho que ir lá buscar uns remédios pra ele, que o remédio dele acabou. E também eu vou na feira comprar umas coisinhas, daí eu vou levar vocês comigo, tá bom? Aí eu espero que vocês gostem. Ele tem rinite, gente, então ele fica morrendo, tá? Então, até cá porque eu volto. E agora, gente, eu vou arrumar essa cama aqui, ó. Que pela misericórdia, gente. Tá uma zona, uma zona minha. Tão dada, missão cumprida, cama arrumadinha. É, gente, tudo em ordem. Agora eu só vou arrumar aquelas roupinhas ali e tal, mas tudo ok, ó. Eu falei pra vocês na live, quem assistiu a live, eu falei que as minhas roupas do meu marido ia ficar tudo em arara, ó, gente. Tá vendo? É assim, ó. Aqui tem os vestidinhos meus e aqui são roupas do meu maridex. E do lado de cá tem todas as minhas blusas, ó. Embaixo ficam todos os meus sapatos. E ali é uma bagunça. Opa, uma baguncinha básica, tá? Pra quem sempre fica me perguntando. Se vocês quiserem, eu faço um videozinho pra vocês bem legal. Mas é isso. Agora o quarto já tá ok. Bora pra cozinha. Aí, gente, parece uma louca, né? Na live, a pessoa linda e maravilhosa. No dia a dia é assim, ó, de coque. Pareceram uma maluca. Mas deixa eu falar pra vocês uma coisa muito legal que aconteceu comigo. Ontem eu tava aqui em casa com meu marido, aí o correio me chamou de manhã. Eu achei estranho. Por quê? Eu não comprei nada de correio, né? Ai, deixa eu trocar de mão que minha mão tá doendo. E eu não comprei nada no correio. Eu achei muito estranho. Aí, tá uma caixinha pra mim. Recebi uma caixinha na minha casa. Gente, nem acreditei. Deixa eu mostrar pra vocês o que que é. Chegou essa caixinha aqui na minha casa. Da Red Bull Brasil. Gente, vocês acreditam? A Red Bull mandou coisa pra mim. E aí eu já abri, claro. E eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui dentro. Pera aí, gente. Que com uma mão só tá... Tá punk. Consegui! Ó, veio essa caixinha. Com o logozinho da Red Bull. Olha que legal, gente. E aí ela abre assim, ó. Ela tem um... Tipo um negocinho aqui, ó. Que tá vendo? Que prende. E aí você abre. Aí veio com esse folhetinho aqui, ó. O melhor jeito de fugir da preguiça. Olha que legal, gente. Fuja da preguiça. Te dá asas Red Bull. Red Bull. Fala sério, né, gente? Meu, que legal. Eu falei pro meu marido. Meu Deus, não tô acreditando. Sabe que eu fico mais impressionada? Como eles acharam o meu endereço? Como eles me mandaram? E olha que legal, gente. Veio super embaladinho. Super legal, ó. E aí veio o Red Bullzinho aqui dentro. Muito bacana, né, gente? Gente, eu adorei, adorei, adorei. Red Bull, muito, muito, muito obrigada. Não sei nem como agradecer. Não sei como vocês me acharam, mas... Valeu, achei muito legal. E eu já comecei a pensar. Gente, será que agora as empresas vão começar a mandar coisa pra mim? Que eles estão me achando? Tipo, já fiquei animada, né, gente? Mas é sério, fiquei muito legal. Valeu, Red Bull. E é isso aí. Agora vamos limpar a cozinha, gente. Que eu ainda tenho que ir na farmácia. E tenho que ir na feira rapidinho. Mas eu só vou comprar uns moranguinhos. Mas eu vou levar vocês comigo pra vocês verem como que é a feira. Tá bom? Bora lá. Bom, gente. Agora bora começar. Arrumar. Louça pra guardar. Coisa pra lavar. Mas hoje tá mais tranquilo, né? Porque como esses dias eu consegui já dar uma organizada boa. Então hoje eu tô mais de boa. Mas bora lá começar. Bom, gente. Por aqui. Tudo limpo. Organizado. Olha. Tudo bonitinho. E agora a gente vai se organizar, né? Pra gente tá indo lá na feira. Comprar umas coisinhas. Antes disso eu vou regar minhas plantinhas. Que tão até sequinha ali, ó. Vou jogar uma aguinha nelas. E depois a gente vai lá na feira e na farmácia comprar o remedinho para amor. E aí quando eu voltar, a gente vai almoçar. Bora lá. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente. Agora eu tô aqui no meu banheiro. E eu vou dar uma arrumada na minha sobrancelha pra sair. Como eu já falei na live. Gente, quem assistiu a live vai entender o que eu tô falando. Eu recebi um comentário em um dos vídeos de Enei. E a menina, tipo... O vídeo de Enei. Ela virou e falou. Nossa, essa sobrancelha é horrível. Porque realmente, né? Gente, minha sobrancelha é só um fio. É coisas de adolescente. A gente caga a sobrancelha e ferrou. E claro, né, gente. Dá pra fazer hoje sobrancelha definitiva. Fio, afio e tudo mais. Mas não tem dinheiro pra isso, não. Então, minha sobrancelha aqui tá cheia de pelinho. Eu vou dar uma limpada. E depois eu vou passar esse lapisinho assim. Gente, esse lapis é muito barato. Ele é da Ruby Rose. Não sei se vai dar pra ver. Mas ele é bem baratinho. Mas esse lapis é bom, gente. Vocês vão ver a diferença que vai dar a minha sobrancelha depois que eu passo, tá? E depois eu passo um rímel transparente. Que esse aqui já tá até marronzinho. Porque eu fico passando a sobrancelha, tá? E depois, quando eu finalizo a minha, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou dar uma limpada. E depois eu vou dar uma arrumada e vou mostrar pra vocês. Não repara aqui, tá, gente? Meu banheiro, minha privada. Vamos lá começar. Gente, ignorem o caminhão do lixo. O barulho. Olha a sobrancelha, ó. Só pinto e passo o rímel. Olha a diferença que já dá no meu rosto. Não tenho foto do antes. Não eu colocava foto do antes. Mas olha como eu consigo fazer ela bem desenhadinha. E eu mesmo que faço, tá, gente? Não uso molde, não uso nada. E eu acho que esse formato fica bom pro meu rosto, ó. Não fica nem muito grossa, nem muito fina. Fica um formatinho bom. E só tá pintada, tá, gente? Pinto com lápis e passo o rímel em color. Tá pronto, tá? Agora eu vou trocar de roupa. E vamos lá logo nessa feira e nessa farmácia que você tá enrolando. Bora lá. Bom, gente. Já tô pronta, ó. Só fiz assim, né? Um tapinha no cabelo. Ó. Tá? E eu vou com esse vestidinho. Sai. Ó, aqui no claro dá pra vocês verem melhor a minha sobrancelha, olha. Fica bem bom, né, gente? Eu gosto. Eu mesma que faço. Me fala aí se é muito... Se você acha muito feio, muito horrível. Eu acho super natural. Acho que fica muito bom, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou levar vocês comigo. E é isso. Lookzinho bem simples, gente. Porque eu só vou ali na feira e na farmácia. É bem pertinho da minha casa. Então, não tem porquê se produzir muito, não, tá? Então, é isso. A feira, gente, é bem pertinho aqui da minha casa. É umas duas ruas pra baixo. E o mercado também. Então, tudo... É tudo coisa rápida. Dá pra fazer bem rapidinho. Quando chegar ali na rua da feira, eu mostro pra vocês. Gente, como vocês podem ver, a feira é bem perto da minha casa. Tá vendo? Bem tranquilo. Só que lá eu não vou filmar pra vocês, não. Porque eu tenho vergonha, né, gente? Um monte de gente aí dá vergonha. Mas, ó. Só pra vocês verem, tá? Então, bora lá. Olha lá, Ana! Paula! Oi, gente! Quer comer? Quer comer? Vai na feira. Qual é que você encontra na feira? O bebê. O bebê gotoso. Ei! Eita! 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 Oi! Gente! E essa foi... Desculpa, tá a luz meio estourada, gente? Porque eu fico de frente pra janela, que eu gosto, mas a luz dá uma estourada. Mas, então, gente, essa foi minha retina da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gostem de ter acompanhado como é um dia comum na minha vida, assim, ó. Quando eu não tenho que sair pra encontrar fornecedor, fazer entrega. Minha vida é bem normal, gente. É assim como a de vocês. Eu acordo, vou fazer as coisas, meu marido ainda tava machucado, então eu tive que cuidar dele. Mas é isso, gente. Minha vida é bem comum e minha rotina não tem nada de diferente da de vocês. Eu não mostrei o café da manhã, porque quando eu comecei a gravar, eu já tinha tomado café da manhã, tá, gente? Mas é isso. Se vocês gostarem, querem ver minha rotina da tarde, rotina da noite, é só vocês falarem que eu gravo aqui no canal também pra vocês, tá bom? E, meninas, os vídeos de Enê. Eu tô recebendo muito comentário de Camila, você parou de usar Enê? Por que que não tá com mais vídeos de Enê? Gente, me perdoem de coração, mas é devido a essa correria de final de ano. Pra quem não sabe, eu tenho loja online, então é uma loucura, tá? Graças a Deus, eu tenho muita venda, eu tenho muita entrega. Então, eu não tô conseguindo passar Enê. Eu vou conseguir passar agora, essa semana. Então, terça-feira vai ter um vídeo de Enê, tá? Pode deixar marcado aí. Terça-feira tem vídeo de Enê, tá bom? Que daí eu vou conseguir aplicar. E sexta-feira eu viajo, mas daí eu vou tentar deixar uns vídeos programados, tá, gente? Porque eu só volto em janeiro. Eu viajo agora, vou passar Natal e Ano Novo em Minas com a minha mãe. Então, quando eu voltar vai ter muito vlog legal pra vocês lá do interior de Minas Gerais, tá? Mas eu vou tentar deixar vídeos programados, tá? Pra essas duas semanas que eu vou ficar fora, tá? Pra vocês não ficarem sem conteúdo, tá bom? Então, é isso. Beijos. Me falem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem outras rotinas. Se vocês querem mais ver meu dia a dia, o que que eu faço, tá bom? Que eu vou adorar filmar pra vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que vocês tenham a semana abençoada. Amo vocês. Beijos. Tchau.